Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para analisar, sem grande dificuldade, a MRV, a Operação de Construção Civil, bem diversificada, a gente tem a Lugo, a antiga AHS, agora a Reza, a Operação nos Estados Unidos, a Urba, a Ascência, com média renda, e a incorporadora, obviamente, aqui no Brasil. Então a gente segue com análise, o momento operacional explicado no terceiro trimestre de 2022, quando complicou a operação, vídeo aqui na descrição desse vídeo, aqui a gente tem novamente a continuidade da entrega do prometido, o paulatino, o retorno da qualidade operacional, com cenário de melhoria macro, melhoria das margens brutas, da margem bruta nas novas safras, isso a gente vai ver com abertura, maior controle da dinâmica de fluxo de caixa, também tem dados aqui, e melhoria na alavancagem, especialmente na parte de dívida líquida sub-ebítida, dado o retorno mais forte do ebítida com entrega de qualidade operacional. Muito espaço para a continuidade da evolução e, por conseguinte, do preço do ativo, quando tivermos algum nível de retorno à realidade. A gente começa com a estrutura acionária na tela, para o pause, como sempre, virou tradição aqui, acho que é até positivo fazer isso. A evolução do preço desde a última análise, na sequência, onde a gente vê novamente queda, um pouco mais amena, mas ainda assim queda, com continuidade de desconto forte no preço, zero de sentido. No quesito falas da gestão, a gente tem a gestão venda, a dinâmica de geração de caixa melhorando daqui para frente, consistentemente, e o spin-off sendo estudado para a parte da Résia. A Résia é uma operação que roda de um jeito bem diferente da MRV incorporadora aqui no Brasil, e aquilo ali, no mesmo pacote, acaba dificultando para a grande parte do mercado e a análise da operação, e uma visão mais clara de para onde a operação está indo. A Résia, como a gente comenta aqui, constantemente, tem uma operação intermitente. É algum tempo ali queimando caixa e queimando caixa, e aí você eventualmente tem o retorno daquilo ali quando vende o empreendimento, as locações estão indo bem e tal, e aí aquilo ali resolve toda a questão de caixa nos últimos seis meses, um ano e blá blá blá, e aí acaba que essa dinâmica casada ali com a incorporadora, que é mais consistente, acaba poluindo o resultado, e aí justamente dificultando a análise, justamente por isso eles veem ali a possibilidade de fazer um spin-off, tirar de dentro da MRV Corp a Résia, certo? E como fizeram com a Log, por exemplo, como fizeram com o Banco Inter, deixando ser uma operação separada ali. Eles ainda não sabem quais são os moldes, mas estão estudando como fazer e o momento para fazer. Como eu não encho o linguiça, aqui mais um acompanhamento sem muito a explorar, lançamentos da incorporadora, com queda de 23% versus o trimestre anterior, que foi um trimestre bem forte, aumenta de 150% versus o mesmo período do ano passado, que era um período bem mais pesado. Vendas, estava bem próximo ali do debacle todo, do problema todo. Vendas com queda de 7,7% versus o período anterior, um aumento de 18,4% versus o mesmo período do ano passado. No que tangiu, operacional financeira, e a gente está falando de MRV mais ascência, a parte de middle ali, de média renda. Receita líquida com queda de 2,1% versus o período anterior, 12,7% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. A margem bruta continua evoluindo consistentemente. A gente vê na tela aí o aumento, year on year e quarter on quarter, versus o trimestre anterior e versus o mesmo período do ano passado. De ambas as medidas, com juros ali acruado, sem juros acruado, é indiferente ainda assim, melhoria contínua. E aqui vale justamente uma abertura das novas safras, que mostram ali em níveis bem mais altos, contratando claramente evolução futura da margem bruta, entregue pela operação que a gente estava vendo ali antes. A gente passa aqui também ao EBITDA, que também vem se recuperando consistentemente. Na tela para o pause, isso daí justamente é um dos fatores ali que aumenta, é que melhora a qualidade da alavancagem medida por dívida líquida sobre EBITDA, certo? Eu estou aumentando a base, retornando a níveis de qualidade melhor. Eu acabo reduzindo a fração como um todo, então eu acabo tendo uma redução contínua da dívida líquida sobre EBITDA. A capacidade de pagamento vem melhorando, aquilo ali, a alavancagem vem reduzindo. Voltando ali, a gente tem lucro líquido ajustado de R$54 milhões, positivo, mas não é o ponto. E aí a gente bota na tela a abertura do ajuste, para quem quiser ir mais no ponto a ponto ali. Eu não volto a reforçar, não vejo como relevante, especialmente nesse momento, mais, está aí na tela. O trimestre com geração de caixa, leve, pequena, mas ainda assim, geração de caixa, resultado da contínua evolução na melhoria operacional. A abertura dos ajustes do caixa ali, da geração de caixa, se encontram na parte inferior à direita da tela, para quem quiser novamente. Então, aparada, olhar, avaliar, isso aí tudo no release. Eles não têm apresentação, eles têm só o release, então é um arquivo PDF só, com toda a informação que tem disponível ali. A alavancagem na tela, estável no que tange dívida líquida sobre pele, é um delta, aumenta ali. E a queda, quando estamos falando de dívida líquida sobre EBITDA, claramente, claramente causado, em grande parte, pelo retorno contínuo do EBITDA a níveis mais casados. Isso aí mesmo com EBITDA ainda deprimido. A gente começou a desconsiderar completamente dívida líquida sobre EBITDA, quando lá atrás, quando começou a derreter a qualidade operacional, justamente porque, uma vez que eu não estou mais entregando EBITDA, que é casado com a operação, não faz mais sentido ver a alavancagem por essa medida. E aí, agora, a gente começa a retornar a uma realidade de entrega de EBITDA mais próxima ainda, muito deprimido, porque eu ainda estou com EBITDA compilada ali dentro de tempos atrás, que não faz nenhum sentido com a perenidade da operação. Eu começo a ver essa avaliação aqui como casada, mais próxima da realidade, indo na direção de casada com a realidade. A minha posição está aqui do lado. A gente tem R$8,86, um aumento de 40% da posição, R$7,53, um aumento de 36% da posição total. A operação resiliente, especialmente na qualidade operacional, nesse momento sendo afetada por uma quantidade de fatores, e agora, cada vez menos. O fato de ser diversificado é bem positivo. A gente tem ali a atuação no mercado da minha vida, alugo com locação e fecha pacotinho, bota para dentro de fundo de investimento imobiliário e faz a administração dos imóveis. A Résia no exterior, a Ascência mais recente com middle, com renda média. Forte espaço para a evolução dos motores de crescimento, esses tantos aí. Especialmente, eu acho que vai ser bem positivo se tiver o spin-off da Résia para fora dessa operação. Acho que vão ficar bem mais claramente compreendidas as duas operações. Uma vez que a gente tem a normalização da operação, a gente deve ter esse reflexo no preço e isso daí vem acontecendo continuamente. Estrutura sólida com cenário em melhoria. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investimento com cenário e fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre platina dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem ou se opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão.